Olá, sou Luciana Pitinini, diretora da Ecosys Sorocaba Marketing Digital e também atuo como diretora da Associação Comercial de Sorocaba. Tem um assunto muito importante para os nossos associados, que é como ter mais resultado utilizando os canais de comunicação digital, a venda online. E eu vim trazer algumas dicas que com certeza vão esclarecer algumas dúvidas e também podem ajudar a aumentar as vendas online dos nossos comerciantes de Sorocaba. O primeiro fator, e acredito que é um dos mais relevantes, e vocês vão achar até estranho dizer isso porque parece meio chover no molhado, mas quando tu decide ter um canal de comunicação online, você tem que estar presente nesse canal. Ou seja, a pessoa mandou uma mensagem, entrou em contato, curtiu a página, vocês têm que estar presente e interagindo com esse público. Visitou o site, porque ele é um canal de comunicação e quanto mais se envolver com o público nesse canal de comunicação, mais resultado ele vai trazer. Porque vocês vão desenvolver a credibilidade, a confiança do cliente de vocês de usar esse canal e saber que vocês vão estar lá para responder e atender eles em qualquer situação. Outro canal extremamente importante dentro dos meios de comunicação digital são as redes sociais. As redes sociais podem realmente ser um item, uma página de venda, mas elas também são principalmente um local de interação com o cliente. Um local para esclarecer dúvidas, para trazer as novidades da empresa, para oferecer conteúdos que ajudem o cliente a resolver o problema dele com os produtos de vocês. Então, é bastante importante usar as redes sociais e realmente interagir com as pessoas na rede social, porque ela é uma rede social. Então, a partir do momento que desenvolveu essa, além de pensar no conteúdo que vai publicar, pense na importância que é a interação com o cliente, é responder rápido, enfim. É mais um canal de comunicação que, se bem feito, estabelece uma grande credibilidade para o negócio. Um outro canal de comunicação que também é considerado uma rede social é o WhatsApp. E dentro do WhatsApp, a grande dica é assim, se não tem ainda, instale o WhatsApp Business. O WhatsApp Business, ele tem ferramentas dentro dele, diferente do WhatsApp comum, onde tem... Tu pode instalar um catálogo dos teus produtos que facilita o processo de vendas. Tem respostas rápidas, mas as respostas rápidas vão além do bom dia, horário de atendimento. A resposta rápida pode ter uma dúvida comum do cliente e tu já pode deixar pronta para resolver quando ele perguntar. Existem também algumas automações para o WhatsApp, mas só essa mudança do WhatsApp normal para o WhatsApp Business já vai fazer uma grande diferença na tua gestão de venda. Com certeza vai ficar mais eficiente. Todos esses assuntos que nós tratamos até agora foram relacionados a posicionamento. Ou seja, ter um local, seja um site, redes sociais, para que o teu cliente entre em contato com vocês, com atendimento de vendas, mas também entre em contato com os produtos e serviços que vocês vendem. Também falamos de ter o WhatsApp, existem algumas outras ferramentas de posicionamento, como o Google Meu Negócio. Todas elas auxiliam para quando o cliente chegar e quiser saber um pouco mais do produto, vocês tenham canais para responder. Mas vai muito além disso. Vocês também podem prospectar dentro dos canais digitais. E aí entra, por exemplo, a produção de conteúdo, que ela serve exatamente para isso, gerar um conteúdo relevante que esteja de acordo com o teu público. E aí sim a pessoa está pesquisando sobre o assunto e ela começa, através do teu conteúdo, ela chega na empresa e nos produtos e serviços da empresa. O próprio WhatsApp pode ser usado com a lista de transmissão, para divulgar para os clientes e possíveis clientes as novidades da empresa. Existe também e-mail marketing, que é um canal bem interessante, mas tem que saber exatamente o público que está sendo utilizado, porque tem públicos que olham e-mail e outros não. Mas isso também pode fazer parte de uma estratégia de comunicação. E a mídia paga, que são os anúncios, que eles são extremamente relevantes, principalmente para negócios, porque tu consegue segmentar o público que tu está querendo atingir com a comunicação digital. Todas essas ferramentas auxiliam muito, desde que tu conheça muito bem o teu público, para que possa gerar o conteúdo relevante ou possa preparar materiais para que sejam transmitidos por esses canais. Eu espero que, esse nosso vídeo é bem rápido, mas eu espero que eu tenha ajudado com algumas dicas, fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida na associação comercial. E recorram à associação comercial, lá tem vários treinamentos de várias áreas diferentes, inclusive de marketing, que podem ajudar a alavancar o teu negócio em diversos canais, inclusive nos canais digitais. E recorram à associação comercial, lá tem vários treinamentos de várias áreas diferentes,